Amor, comprar a coca, pão e a mortadela Não esquece o queijo, é o mussarela Três reais de pão, cinco mortadelinha Três cinco de queijo e minha coquinha Não vou comprar a coca, o pão e a mortadela Não vou comprar o queijo, tu é chata, a besta Tô jogando o game e tu é chatinha Se eu tomar um gol, vou perder a linha Toma o dinheiro, vai logo, levanta Sai do videogame, logo LK Toma o dinheiro, é vício o dia inteiro Não vou falar de novo, não vou falar de novo Toma o dinheiro, vai logo, levanta Sai do videogame, logo LK Toma o dinheiro, é vício o dia inteiro Não vou falar de novo, não vou falar de novo Se eu comprar a coca, você quer a fanta Se eu comprar a água, tu quer Guaraná Não vou falar de novo, não vou falar de novo Não vou falar de novo, não vou falar de novo